e aí beleza bolo games com mais um vídeo pra vocês e agora com e agora com o que né eu já errando aqui a introdução com resident evil 2 remake campanha da carl é o episódio 17 aqui a gente matou mais baby dia a gente pegou todos os os bagunho a fazer o segredo tá tudo aqui ó as peça e eu tô pensando aí que vou ter um lugar que eu tenho que ir também de novo né a gente pegou essa arma de raia aqui ó alta voltagem uso de combateu demora para carregar e os fios dos dados separem com a capacidade mas faz estragos né a gente está bem bem acho que a gente vai tá comigo uma dessa só mano aí eu vou ter mais munição a gente tem que ir num lugar ali antes de ser ver que eu não fui mano ela só não lembro onde que é aqui mas vamos lá a gente acha aí é uma que é toda fudida a gente tem três coisas que a gente a gente usa uma coisa coisa e o outro ano e tinha um zumbi matou um zumbizinho de matou vários bebê de seis no total mas então todos os outros dois é que a uma logo vocês né para que mais rápido ou não acho que assim assim por aqui mesmo é bom ter que subir lá para cima a gente matou aquele zumbi né matou matou já foi lá embaixo pegamos as peças que faltava vamos para um lugar que eu não sei que pode sair de dentro pode algum bicho um faz sempre uma peça que os ricos né o grandão a morreu né a gente viu burkes matou ele está saiu ele no meio e não é uma agonia da nesse esgoto é tudo que não vem eu tô ele né aí ele não vai sair tão cedo né pelo menos não aquele é um bicho novo tem muito não é porque a gente vai procurar um zumbi lá que a gente matou vocês ficavam se levantar depois né ela tá bem morta isso porque dá pra ter que outra que não vai entrar lá velho a gente não foi aqui a gente ficou com medo agora a gente vai a gente vai entrar tudo aqui bebezinho que vai ter ali o borkins aí então aqui não vem que a gente não tá muito bem de arma não a gente tá com essa arma de raio que deve tirar tirar para a cama só que não tem bala dela não sei como a gente consegue pensei que ia ser infinita hein vem aí tem um negocinho que a gente ah talvez a gente vai pegar um negocinho hum para abrir o bagulhinho lá velho ai onde que era mesmo outro bagulhinho que a gente pegava não ai pior que tem um bagulho para a gente pegar mano a gente já viu acho que era no comecinho desse mapa não sei se é disso ou do outro que é um negócio que a gente ia precisar de uma chave para abrir velho ela não lembra como que onde que é ela não lembra como que onde que é ela não é aqui ó e aí sabe quem tem dá a vida a polícia vai ser uma coisa o que é que mesmo A gente vê que a gente encontrou a Charme para a primeira vez? O que é esse? Hummm, agora a gente já vai voltar para a delegacia, né? Será que esse negócio da gente usa naquele negócio lá? É, a delegacia, voltamos... Hummm, interessante, hein? Vamos pegar aquele bagulhinha lá para ver a gente vai precisar daquele pendrive, né? A gente tá com o senhor, a gente pode cuidar os filmes, né? mas ta cheio de Licker, ou eu matei todos os Licker, eu acho que matei e a gente pode fazer bala de coisa, mas eu quero fazer bala de lança granada não temos granada de flash, acho que vou passar as flash aqui pelo menos os zumbis ah mas na charge a gente usou tudo hummm interessante voltamos para a delegacia em o que a gente não fez aqui, faltou fazer aqui acho que eu fiz tudo ah tem paulo aqui que eu não peguei tranca giratórica, não sei os códigos bom da manivela hummm segundo andar terceiro andar quarto andar hummm interessante a gente voltou para a delegacia hummm vamos revelar aquele filme lá que a gente achou né provavelmente pode ser da tranca né ta aqui né a gente vai fazer uma coisa e a gente vai fazer outra totalmente diferente cadê o filme é tem que lembrar que eu tenho que coisar depois o negócio lá velho né vamos pegar um save aqui mesmo hein vamos revelar o negócio aqui hummm 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 não entendi mano não entendi não entendi não entendi não entendi eu vou desculpar minha burrice mas não entendi A gente já pegou trinta e poucos saves, não é mais um, vai fazer diferença né. Meu computador desligando aqui sozinho aqui. Vamos lá. Aqui tem o segundo andar, tranca giratórias. Tô com medo de encontrar certos bichos aqui. Esses bichos aqui que não me deixaram muito feliz não. Vou pegar essas munição, pega o que a gente faltou, a gente pega aqui e a gente volta pra lá. Vou pegar aqui ó. Tem mini melhor que tem que fazer aqui. Vou abrir isso aqui mas não tenho código. Não tem por aqui. A gente sai pra fora, só que a gente tem aqui a garagem de alguma coisa lá embaixo. A gente foi tudo sei lá naquela parte debaixo da garagem até tentando lembrar velho. A gente foi ali na garagem toda. Não lembro se a gente for na garagem toda. Cadê? Cadê? Mãe? Não tem bicho aqui não, né? Acho que tem alguma coisa no The Stars, velho. Ah, deve ser igual, né? Vamos ver aqui, não, pausa. Vamos ver aqui tem um rádio. Vamos ver aqui tem um rádio. Hummm. Essa é a família que tem um rádio. Acho que é aqui, ó. Ah, aqui mesmo. Hum, a caixa de madeira. Aqui tem essa caixa de madeira. Pornografia? Acho que não. Carregador grande MK. O que que é MK? Ah, é pra minha... Ah, pra essa aqui, ó. M1, é M1. Agora tem cinquenta balas. Rol de filme. Provavelmente é pra aquele código que tá lá em cima, né? Não tem mais balas. Hum, bacana, hein? Hum, bacana, hein? Hum, cacau. Não tem um bicho agora só porque eu achei esse negócio aqui não, né? Se eu andar não tem nada. Nem vou, não sei se eu andar. Vamos voltar pra lá que provavelmente a gente vai pegar o segredo desse... A gente vai pegar o segredo daquela parte lá. Só que o zombie todo arregaçado. É, você não vai arrumar isso aí não, né? Vamos voltar pra cá. A gente pegou o carregador estendido da SMG. Realmente é o código daquele negócio. Eu... Eu creio que sim. Hum, não. Olha a... Ah, aquele negócio da ascensão do novato, mano. A RPD deve ser isso aqui. Da... Qual o nome dessa menina? Ai, Rebeca. Tá bonitinha. A Rebeca tá bonitinha agora nessa remasterização. RPD, RPD. Realmente é isso mesmo. Deve ser o código RPD. Ainda tem coisa. Ainda pedi pra dar uma dessa aqui. Mas vai deixar mais pra outra coisa mesmo. Aí a gente... Aqui tá aqui, ó. Não pode usar mais não. Mas tem coisa que a gente vai usar esse negocinho, mano. Ou não. Ali é outro, né? Vamos subir lá de novo. Que deve ser o código pra pegar a briga. E abrir aqui lá. Ai, filha da puta. Miserável. Deve ser isso, mano. Não é possível, mano. Tá na cara. Vem tá... Não. Ah... 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 Que... Ah... Que... Ah, nem fui lendo ficar fazendo isso aqui. Ah, eu julava que era isso aqui, arrepender. Hum, não é não. Caramba, pensei que ia ser, velho. Repedi por causa que tá na foto, né? É, fui trollado, velho. Tenho mínima ideia do que é aqui, velho. Ah, deve parar, né? Vamos pra onde, né? Vamos voltar, vamos descer aí embaixo. Não tem mais nada acho que pra pegar aqui nessa pegacinha não. Tem só aqui no segundo andar. Esperar que aqui tá mais perto, né? É, a gente esperando que eu tenha um negocinho bacana, não teve nada. Vamos pra biblioteca, vocês esperam que não tenha nada na biblioteca, né? Tem outro segredo que a gente já fez. Tem outro lado, tá? Tem outro lado aqui, né? E aí? Tem outro lado. Ah, tem outro lado aqui. aqui né vamos lá vamos tentar vamos ver o que tem aqui pra enfarar aqui, a gente nem entende até se é qual ta caminho né ai vou ter que descer lá em baixo também voltamos a delegacia, a gente abriu isso aqui né a gente encontrou o mcx né foi um encontro muito agradável, ai a gente pensou que ia cair o bicho e não vai cair só um minutinho não é desse não, é do outro em juraram que a gente ia usar esse aqui então vamos voltar pra lá mesmo, não é aqui hoje que eu vou abrir esse negócio oi tudo bem, vamos voltar aqui essa prisa vai ser como se fosse um extra né pegou o bagulho em baixo, vamos ver se aqui o negócio de polícia vai abrir aqui o negócio que eu to pensando a gente pelo menos pegou o carregou estendido da metrador né agora a gente pode ainda voltar na delegacia quando a gente quiser né vamos pegar um save, eu não sei, acho que eu vou pegar um save aqui sim é que esse negócio você ganha as armas por tempo né, nem por tanto de ad save vou precisar pegar alguma coisa aqui dentro, deixa eu ver, não corre não vamos voltar esse negócio pra cá vamos voltar esse negócio pra cá que isso aqui provavelmente a gente não vai usar mais né hummm o que a gente precisa encontrar é daqueles negócios pra fazer só os povos hein vai pra cá né é aonde ser o que a gente não a gente pode voltar pra delegacia quando a gente quiser né aqui estou a R$$%$%$%$%$% els R$%$% guy aqui foi a gente que Encontrou o Burkings, né? Da primeira vez alguém se... Sabia que era isso Ah, pera aí mano, a gente tem que... Cuidado aqui, pronto, lá vai A gente pegou um negócio com um freio de carro, velho Silenciador Tudo isso com um silenciador, sério Ué Hum, pegou uma peça com a arma do Sled no Rainbow Six, velho Isso aqui a gente vai usar mais, né? Será que ficou? O silenciador costuma diminuir o dano, né? Puta, velho Ah, mas aumentou de tamanho, velho, também Eita, silenciador Eita, pera, velho Eita, outra arma que aumentou de tamanho, agora pera A gente vai ter que guardar uma aqui, mano Não guardar uma lança granada, né? A gente precisa de espaço, né? A gente tem que guardar uma dessa aqui Porque no caso a outra acabar, né? Agora é aquela arma do começo do jogo Acho que tem até nos dois Os dois que vão ser Ou joga naquele outro modo, velho, né? Então beleza, agora vamos lá mesmo No lugar que a gente... Hum, deixa eu ver O que a gente tem na RPD Negacia A gente já fez tudo na Negacia A gente vai incluir Primeiramente a gente vai pro lugar novo Atrás da RPD Aqui o lugar O trem O Farnato O Groto, né? Que a gente tá, né? Ah tá, hum Hum, hum Fim mesmo Viu, ah... Viu, como se fosse aquela arma que ocupava-a dois lembra aquela arma-a- residence com o que a metradorinha tinha? Até, espera só um minutinho... É... Aquela arma que tinha lá no 2 lá, mano, aquela metrador lá Daquele modo de ficar coelho com a... Basuca Infinita Num módulo que é um pouco mais fácil que o normal Que normal que você destrava os módulos lá A gente tem que ir aonde mesmo? Não... É pra cá? A gente tem que ir mesmo? Não esqueci Não, é pra cá mesmo Volta A gente voltou na delegacia A gente usou esse negócio de polícia A gente não vai precisar mais mesmo Ah, provavelmente acho que vou... Esse vídeo vai ficar um pouco mais curto, mano Ah, é que aí eu faço como Teve esse negócio pra fazer aqui Pegasse essa metrador lá, né? Aí ficou com mais bar... Essa metrador lá é boa nos cachorros, né? Mas, né? Os zumbis são mais ou menos Vamos lá Voltar Ah, não é pra cá pra cá Só vai ficar Vamos descer Não, vamos na gente A volta que tem que dar A gente... Acho que a gente... E aí... A gente vai pra cá Vai subir e... Volta, hein... Nossa! Uhum, melhor aqui pra escritão. Hum, ali tem card que invaporar alguém, velho. Depois, certeza. Ah, não sei, vamos ver, né? Vão cá, vamos agora, vamos... Ai, vou dar uma lança granada, aí eu vou, acho o bagulho... Ah, tem essa arma de choque mesmo. Vamos agora lançar granada por enquanto. Mas é senhor da pus, que ele não vai precisar mais dessa budela. Vamos guardar esse cuio também, né? Olha o mal aqui bonitinho, fica bonitinho. Primeiro vamos fazer segredo, né? Que coisa, mano. Antes de iniciar o vídeo, eu vou fazer primeiro o segredo do negócio, né? Vamos aparecer o segredo da porta, né? E depois eu vou ensinar o vídeo. Vamos ver o que a gente tem que fazer, né? Tá com todos, né? Os seis. Certo, os seis. Tenho certeza que a torre e o cavalo ficam na mesma parede. A torre e o cavalo. O cavalo e a torre ficam na mesma parede. E o bispo e a rainha não ficam lado a lado. A rainha e o bispo não ficam lado a lado, né? Aqui é o bispo, né? Então a rainha não é aqui. Então a rainha vai ficar aqui. Hummm, e aí eu tô descomposta. Hummm, e aí eu tô descomposta. Hummm, e aí eu tô descomposta. Na torre e o quê? Esse aqui é o quê? A torre e a rainha ficam com. A torre e a rainha ficam opulosa. então eu tenho que pegar hum, não fica não pra dor da rainha o bispo e a torre então eu vou colocar o bispo aqui o bispo fica do lado de Kenja o bispo fica do lado de Kenja é, então aqui vai ficar a torre mesmo e a torre vai ficar aqui eu acho que é isso foi rainha o bispo tudo bem Sherry eu vou ir será que vai ter sabo lá embaixo? não tenho certeza vamos ver, o que eu pego de novo eu estou estou precisando pegar o lança granada assim com a Coricinha quatro espaços acho que é o suficiente Ah não, eu vou encerrar por aqui, aí a gente vai continuar descendo aqui, a gente fez o segredo, assim fazer rápido até né, pegamos todos, fomos a negacia, voltamos a negacia né, fizemos, conseguimos usar o silenciador e o cabo estendido dessa metralhadora aqui, da M11, MK11, MQ11, pegamos arma de raio, perdemos duas barras, tinha essa granada, Magna, pistola 4, faca, a gente gastava no BBD, perdemos quase tudo a faca, e gastamos 2 granadas nele, e ele não morreu né, mas é isso ai pessoal, vou ficando por aqui mesmo, a gente continua lá embaixo com a sabana Sherm, provavelmente vai ter um mestre lá, não sei quem, pode ser o BBD principal, ou Birkins, ou o jacar é gigante né, mas acho que é só na campanha do Rio, se não me engano, tá é isso ai pessoal, acho que a gente tá tudo pronto, vamos ver se tem mais alguma coisa, acho que é bom andar com mais um Kool aqui veio, hummm, humm, não, vamos concluir não, vamos assim mesmo, pra pegar a Saves aqui, o 26º, então vou indo nessa mesmo pessoal, a gente fez até bastante coisa, não tem muita coisa, aqui nesse aqui né, a gente já sabe o que tinha que fazer, mas a gente expor um pouco a derracia para pegar o negócio, a gente usou tudo o trequinho lá, o suporte de uma dos Vauntys lá, a gente iria achar o outro que roda a manivela, é isso aí, então vou ir lá nessa pessoal, se vocês tenham gostado e foi, até a próxima aí, tchau, tchau. Você não tá bem, hein, cara, não tá não, saco, você tem que tomar uma porrada na barriga, porra, tem que bater mais, hein, prova nessa mesmo, fui. Tchau, tchau.